Olá família, MC Ju da VC, essa daqui eu acabei de escrever, hein? Esse é meu protesto, ó, tipo como. Brasil, país dominado e sujo pela corrupção Onde os impostos e a desigualdade impera Cadê a força e união da nossa grande população Só juntos nós vamos conseguir vencer essa guerra Brasil, país dominado e sujo pela corrupção Onde os impostos e a desigualdade impera Cadê a força e união da nossa grande população Só juntos nós vamos conseguir vencer essa guerra Só juntos vamos bater de frente com o sistema É, uma salva de palmas pra todos os caminhoneiros Que deixaram sua família em casa e foram pra luta Demonstrando a força que tem o povo brasileiro É, infelizmente quem sofre é a gente e isso nada muda Cansados de trabalhar para enriquecer o sistema Revoltante e constrangedor essa situação Enquanto na Bolívia o combustível é 1,60 No Brasil é dobrado roubando toda a nação É, governo do caralho afundou o nosso petróleo Agora quer resolver jogando a bucha no pobre Se parar de roubar um pouquinho resolve o negócio Vergonhoso no país tão grande só reina os nobres É, vergonhoso no país tão grande só reina os nobres Brasil, país dominado e sujo pela corrupção Onde os impostos e a desigualdade impera Cadê a força e a união da nossa grande população Só juntos nós vamos conseguir vencer essa guerra Só juntos nós vamos conseguir vencer essa guerra Força Brasil!